O que é que tá acontecendo, meu amor? Então você fica triste depois de acabar de me dizer que me ama de verdade? Claro que não, Valério. Mas receio que ame você muito mais do que devia. Por que esse medo, minha filha? Por tudo pela glória de meu pai, pela cintura da sociedade e principalmente pelo receio de que seu coração seja comúvel como de tantos homens. Não me julgue pelos outros, minha amada. Eu a amo demais e você pode ter certeza que meu amor irá adorar enquanto eu viver. Ah, é o que dizem todos, Valério. Todos os homens são iguais no discurso. Aitações é que os revelam diferente. Então espere um pouco pelas minhas, pelo universo, antes de julgar a sinceridade do meu amor. Ai, Valério. Ai, Lisa. Ai, Valério. Eu acredito que você é leal. Ai, eu acredito que você me ama. Acredito. Mas eu acredito também nas recriminações que recairão sobre mim. Por quê? Por que o mundo não vê você com os meus olhos, Valério? Eu jamais esquecerei que você arriticou a sua vida para salvar a minha do furor das outras. E que abandonou a sua terra e sua verdadeira posição para ficar aqui nessa casa como um simples criado. Então... Ai, Valério. Tudo isso justifica o que eu sinto por você. Mas não justifica você perante meu pai. Ah, seu pai, de novo. Em compensação, o comportamento dele justifica plenamente o seu, mano. Como assim? A grotesca pareza do senhor Arquagão mereceria uma atitude sua bem mais rebelde do que a de me amar, não é? Não. Hã? Ai, Valério. Ai, Valério. Ai, Valério. Ai, Valério. Cuidado que pode chegar alguém. Ah, não se preocupe, meu amor. Não se preocupe. Agora, se eu receber notícias dos meus pais, como espero, vou conseguir obter o consentimento do seu graças desta vez, Valério. O que eu quiser, meu amor. Ah, meu amor. Mas eu tenho que receber notícias deles, senão terei que procurá-los. Ah, não se preocupe. Por favor, não se abaste daqui agora. Ah, é? Calma, não se deixe. Procure cair cada vez mais nas boas graças de papai. Não é o que eu tenho feito o tempo inteiro, Elisa. Você mesmo é testemunha de como sou complacente e serviçal para agradar? Do papel que represento dia e noite para angariar a sua estima. Olha, meu amor, eu aprendi uma coisa, viu? Não é o melhor caminho para se conquistar as pessoas do que elogiar sempre seus defeitos e aprovar ali, ó, incondicionalmente tudo o que fazem. Neste trabalho com seu pai, você me vê diplomado, né? Pois sou hoje o exílio profissional da hipocrisia. Ah, bravo, Valério. Por que não procuro obter o apoio do meu irmão? Ah, minha flor, não, não, não. Não conseguiria aconselhar meu comportamento ajudando pai e filho ao mesmo tempo. Aliás, não saberia nem que máscara usar, pois um é o perfeito oposto do outro. Elisa! Seu irmão, aproveite a oportunidade para tornar leão do nosso aliado. Para insistir, meu amor. Eu te amo, meu amor, eu te amo. Que bom, Elisa. Que bom que te encontro a sós. Estou louco para me abrir com você e contar o segredo. Vale, meu irmão, o que tem a me dizer? Tanta coisa, meu Deus. Que dispõe a mim. Mas que se resume numa só palavra. Amor. Ah, meu Deus. Você está amando. Enlouquecidamente, Elisa. E já se comprometeu com a pessoa amada? Ainda não, mas estou prestes a fazê-la. Portanto, por favor, não procure de sua dívida. E por que eu faria isso? Porque você não está apaixonada, Elisa. Você não conhece a doce violência com que o amor pressiona os corações. Você é de um consenso assustador, minha irmã. Bom, bom, deixemos o meu consenso de lado. Mas então, meu irmão, conte-me quem é o seu amor. Uma jovem. Uma jovem que mora aqui na vizinhança há pouco tempo. E que parece feita para ser amada por todos que têm aventura de conhecê-la. Ah, Elisa, a natureza nada criou de tão adorável. Chama-se Mariana. Belo nome. Ela é encantadora em tudo que faz. As graças brilham nos seus menores gestos. É de uma doçura que nos internece. Ah, minha irmã, como eu gostaria que você a conhecesse. Parando até que já a conheço. Infelizmente, descobri que a situação das duas não é boa. Das duas? De Mariana e sua mãe, seus partos meios mal chegam para cobrir as despesas de uma vida modesta. Como eu seria feliz, querida irmã, se pudesse auxiliar a quem amo? De que jeito, Cleano? Pois bem, sou privado da alegria de socorrê-la e a sua família, graças à implacável amareza de meu pai. Eu compreendo muito bem a tua mágoa, meu irmão. É pior que mágoa, Elisa. Haverá algo, algo mais cruel do que esta economia impiedosa, sufocante que ele nos impõe? Não. Adianta esperar pela, pela partura, que será nosso dia quando já estivermos velhos e caquetes? Hoje, para, hoje para eu trair, preciso dívidas. Até para destino que não me envergonhe. Ah, mas a cada dia temos mais motivos para lamentar a morte de mamãe. Ah, vai, 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 vai. Aí, quem reveliza, continuemos nossa cobertura em outro local. Quem sabe os nossos esforços unidos sensibilizarão o duro coração do velho afagão. Quem sabe? Quem sabe? Cala a boca! 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 Eu digo o tempo todo, eu ouvo, mas eu faço. Você ouve e acha que eu falo para o senhor. Eu não falo para o senhor. Eu não quero! Eu não gosto de você, safado, eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Eu já sei disso. Quanto mais eu repito, mesmo tu entende, eu não gosto de você. Eu já sei disso. O safado. Nunca vi um feto tão feio como você quando nasceu dentro de um pergunte. Isso eu não sabia. Nunca vi um feto que o olho é maior do que a cabeça. Nunca vi. Eu digo, esse diabo não está lá. Você é um bicho, mas você não sabe me olhar. Eu nunca vi isso. Eu não queria que você aprendesse a andar. Você estava na sala sozinho comigo. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha ninguém. Eu pisava no teu dedo. Eu não estou indo a andar, safado. Desde pequenininho, eu tenho ódio. Eu tenho ódio de você desde que você nasceu. Você nasceu, eu vomitei em cima de você. Você viu o quanto eu não gostava de você. Mal que você me fez quando nasceu. Agora uma coisa eu não entendo. Por que você desde pequeno não gosta de mim, rapaz? Não quer. Eu só apagou de você que eu tinha essa ideia. Tu injustiça que só faz comigo. É claro que eu gosto muito do senhor. Então o que você me ajuda a espantar os ladrões que querem me roubar? Vamos tocar isso. É o quê? O que você me ajuda a espantar os ladrões que querem me roubar? Não é isso, não é? É engraçado dizer o apagão. O espantar ladrão. Pode ser uma coisa que é fulgurr. Ladrão, o espantar ladrão. Ah, francamente o apagão também. Faz isso para ladrão para tu ver. Na casa do ladrão para tu ver. Mas eu não sei como é que se espanta o apagão. O espantar ladrão para tu ver se espantar ladrão. Latindo. Latindo. Não, latindo. Tem que pagar a minha casa empregada, que não é cachorro, não é gente. Está capaz de ser cachorrão mesmo. Não, seu apagão. Se ficar latindo é de um rito para tu ver. Então foca aqui na minha casa. Você não vai latir, foca. Eu não quero você aqui dentro. Mas por que não tem nada do senhor com essa amizade? Agora eu sei por que você não gosta de mim desde pequeno. Por que eu gosto. O que disseram a você, eu sei até quem disse a você. Quem disse você, a senhora, a sua mãe, que Deus a tem. Deus a tem, a mamãe. Exato, que Deus a tem, aquela vagabunda safada. Ela foi quem disse a você, que eu mandei enforcar o teu pai e o teu tio, que eram gêmeos. Pô, apanhal, assim, ela disse. Eu não sei dois gêmeos tão iguais, um ao outro, Deus que me perdoe. A gente não sabia quem era um, quem era um dos dois me roubou. Um dos dois? Eu não sabia qual eu matei os dois, tá capado. Mas essa agora, não quer gastar dinheiro com o fome para cachorro, quer obrigar a criatagem para ti. Eu nunca vi, ter sua mais mesquinha em toda a minha vida. Eu vivi com a boca, safado. Não quero ver a tua voz aqui dentro, tá capado. Eu estava aqui pensando, eu sei, eu estou falando baixinho, porque eu não vivo muito, eu vi pouco. Mas eu estava aqui pensando, o que será que seu afagão, que eu gosto tanto, que eu estou lá, que eu amo, eu amo o senhor. Seu afagão, eu amo o fome, já sabe. Me faz assim, ora é, seu filho, senhor cliente, mandou teu esperado. Você não vai esperá-la fora, não vou seguir, não. Não vai esperá-la fora, não vou esperar aqui, que você não espera mais. Eu não quero você ter na minha casa, igual um duro pau meu, você é tanto para me roubar, safado. Vou me roubar. Como é que o senhor quer que alguém me roube? Seu por acaso não me roubar, meu? Pois é, afagão, só tranca tudo a sete chaves, vigia de noite que trancou, nunca vi disso, não. E o que me apetece, então, o que eu quero para o Império, não fica me dando ordem, não, que eu te mato, safado. Eu tenho que ver tudo. Imagina se essa desgraça descobre que eu enterrei dez mil estudos no fundo do jardim. E é que morre de mim. O que que pode acontecer isso, meu Deus? O que é isso? Está pensando, safado? É? Você ouviu o que eu falei aqui, pensei mais alto? Não, o que que o senhor falou? Eu pensei, eu dei para isso agora, tudo que eu penso, eu falo. O que que o senhor pensou de quando falou? Você ouviu? Eu sei que eu estou espalhando que eu tenho dinheiro guardado. E eu? Estou perguntando. Eu estou me escondendo, mas a mais que não importa se a pessoa tem dinheiro em casa, se não... Então, fora da minha casa, fora daqui, está acabado. Você não interessa, fora daqui da minha casa. Está saindo fora da sua casa. Não tem nada seu aqui, não. Não, não é essa. Dez mil estudos escondidos em algum lugar, se eu tiver, eu vou te esconder com esse dinheiro. Eu vou te esconder com esse dinheiro, porque eu vou te esconder com o dinheiro do avarelo, pedoreno. O safado deve estar falando mal de mim na rua. Eu tenho certeza que essa desgraça está falando mal de mim. Eu não ouço que tem um muro aqui, senão eu ouvi que o safado está lá mal. Mas isso é no que dá a gente ter dinheiro e não saber o que fazer. O dinheiro que eu tenho que aplicar é a juros. Eu sempre apliquei. A gente não interessa, aplicar a juros. Mas o a juros que eu aplico é o juros de 80% ou mesmo. Tem gente que eu aplico até a 90%. Para deixar de ser sem vergonha. Pedir o dinheiro é sem vergonha. Mesmo aquela conversa, o filho está morrendo. O que o senhor me pede, o filho está morrendo, é porque Jesus vai chamar a morrer. O termo de dinheiro, o termo de dinheiro. No meu jardim, não tem dinheiro. O jardim é meu, mas se eu quiser. Fiz o barato da safada da velha, da vizinha em cima do muro, me olhando. E eu estou plantando umas vozes aqui. O que é isso? Vocês estão aqui há muito tempo? Não, papai. Eu estava onde chegar. Chegaram, ouviu o que eu estava pensando em voz alta. O que eu tenho para isso agora? Pensa em voz alta. Vocês ouviram? Não, meu pai. Não ouvimos nada. Não tem essa cara me olhando lá. Nós não ouvimos, papai. Eu falei, eu pensei em voz alta, que eu dei para isso agora. Eu não sei o que isso tem. Se é casuquice, se é tumor na cabeça, não sei o que é. E fui no médico, para o médico me dar uma consulta, para me dar um remédio, para eu não falar, se eu não pensar em falar. Eu disse, não posso nem ter duas barrigas que eu falo de banheiro. Quero ir para o banheiro, é uma coisa horrorosa. Ele disse, eu mesmo, eu ficar nu, uma coisa, o nome da minha idade, nu na sala, médico. Puxa, eu fiquei com uma vergonha. Ele, fique de quatro, eu fiquei, me arrependo até hoje. Ele, na sala, aquele médico, eu estou de quatro. Pegou o dedo e fez assim. Enfiou o dedo da minha bunda. Eu disse, que é isso? Ah! Não, não tem nada, não. Eu disse assim, não tem nada, não. Me deu um remédio para a cabeça. Eu estou louco, querido. Agora, vocês ouvem eu falar, tem 10 mil escudos enterrados, quer dizer, que eu quero enterrar, que eu penso que eu quero enterrar. Ah, papai, tem dinheiro guardado em casa. Mas eu não tenho nada, se eu tivesse, né? Ora, papai, o senhor não tem motivos de queixa. Todo mundo sabe que o senhor está muito bem de vida. Fala isso, com essa coisa, com esse jeito que você fala, faz que eu tenho medo. Não, meu pai, dizer que o senhor está bem de vida é ser inimigo, o senhor. É, tá maneiro? E eu não tenho, eu estou na merda. Ora, papai. Acabado. É por causa dessas de outras que um dia vai aparecer. Essas roupas que vocês jogam. Mas por que vocês compram coisas tão caras assim? Compra roupa preta que lava de quatro em quatro meses. Agora você tem coleção de peruca, não sei louco. É, eu, meu pai. Uma peruca, não se custa uma fortuna. Mas, você acha que algum maluco pode pensar que isso é cabelo de verdade? Todo mundo tem que ser mentira, por essas e outras que vai aparecer um negão. Eu não sou racista, não. Mas vai aparecer um negão aqui dentro com uma faca desse tamanho. Para cortar o meu pescoço. O meu pescoço ele não vai cortar. Vai cortar o pescoço de vocês. Que o meu ele não vai encontrar. Porque eu já durmo nessa casa, eu tenho tanto medo que eu durmo escondido já. No banheiro dos empregados que a tarde dele. Fala, mocinha. O que é isso? O que é isso, papai? É que nós estamos combinando quem vai falar primeiro. Porque ambos temos algo a dizer ao senhor. Vocês estão lendo meu pensamento. Eu devo ter falado, eu pensado em voz alta aqui. Porque eu também vim falar um assunto importante com você. É de casamento, meu pai. O que desejamos falar? Então, você está frequentando minha catoman. Que é de casamento que eu vim falar com você aqui. Ai, meu Deus. O que é isso, menina? Você assustou com a palavra casamento? Ou você assustou com a coisa toda em si depois de casar? É isso, papai. É o próprio casamento que nos mete medo. Porque talvez os nossos sentimentos não estejam de acordo com as escolhas do senhor. Você está bem parecendo outra pessoa. Você tem resposta para tudo. Vem para cá. Quero conversar com vocês. Essa conversa é para o homem. Portanto, fique calado. Não fique nem um coruja. Preste atenção, mas não fale. Não fale nada. Presta sua atenção. Filho, eu quero falar com você. Eu estou meio nervoso com você, porque a gente tem brigado muito ultimamente. Nem tanto, meu pai. Para você, não é? Há uma briguinha pequenininha. Para mim, é muito. Falta de respeito. Filho, tem que respeitar. Pai, a joelha. Filho, a joelha. Alegre, a filha. Você conhece uma moça. Presta minha atenção. Está morando numa casa sobradada de peles vermelhas. Ali. Pode olhar. Não, não tem casa nenhuma. Você não pode falar. Mariana, eu sei quem é, meu pai. Eu sei. Onde é que tu usava isso? Você me fez uma pergunta, meu pai? Onde é que é isso? Se você me fez uma pergunta, se conhece, a pessoa conhece, eu não conheço. Não consegue, não. Ela seria uma gostosa? Meu pai, ela seria uma belíssima esposa, meu pai. Que alegria é essa, rapaz? Está louco? Então ela seria um bom partido, na sua opinião? Ora, meu pai, ela seria um excelente partido, papai. Obrigado. Porque é pobre, porque escolherá. Ela não é excelente partido, porque ela não tem a fortuna que a gente almejaria que aquela criança tivesse essa genialidade. E sem fortuna, não tem dote. E não tendo dote, não é grande esposa. Pode saber gemer, mas não é grande esposa. Mas, mas, meu pai, meu pai, isso pouco importa. Quando se trata de te expulsar, uma pessoa tão boa. Eu gostei disso que você falou. Eu nunca falei isso a você e você agora me falou isso. Ela é uma boa pessoa, todo mundo diz isso. Gostei do que você falou. Porque você falou certo, você vai ter uma boa notícia. É eu, meu pai. Vai ter uma notícia excelente. Filho, resolvi esse problema do dote. Eu, eu. Vou me casar com essa visão. o senhor, papai! O senhor, papai? Tomariana, papai! O velho que tomou? O meu pai, é só toloade, meu pai. O senhor, Mariana, papai. Quem é que eu for? Você está espalhando que eu comprei uma certa cidade? O senhor me disse que eu me for, papai. Eu não estou me sentindo nada bem. O senhor me dê licença. O pai vim que está lá, mano. Não chama médico. Me isso aqui, ó. Que filho é esse que eu arrumei Foi dar uma notícia que vou casar O menino em vez de me incentivar Quase me trouxe a vida Não é o macho que eu queria ter com o filho É o caso de eu perguntar Onde foi que eu errei Ele não sabe que foi o partido que eu arrumei Para ele não tem ideia Ele não tem ideia do partido Para ele Ele vai casar já Basta eu dizer que ele vai casar Não é nenhuma garotinha Já tem 68 anos Mas parece 49 Uma coisa muito saudável Ela é gorda Gorda, é saudável Pode ficar comendo Você comer um mês que não morre Não precisa de sapato Ela não anda, ela rola Agora você vai ficar muito contente Eu encontrei para você um partido Que você vai adorar Um partido que não é o nosso Oh meu Deus Quem é papai? O Senhor Anselmo O Senhor Anselmo Não, não é o Senhor Anselmo O Senhor Anselmo 69 comemorou Muitos dias 79 79 não 69 Não foi a 10 anos de 69 Que é animais Com 79 não tem o Anivela Eu não sei o que eu tenho Obrigada papai Mas se me permite Eu não quero me casar agora Se me permite Eu quero que você case agora Eu peço desculpas Meu querido pai Eu também Olha, me respeite Eu peço desculpas Minha querida filha Eu peço desculpas Meu querido pai E sou do Senhor Anselmo Uma servidora humilde Mas se me permite Não me casarei com o meu papai Eu sou do Senhor servidora humilde Mas se me permite Casará Não digo hoje Mas aceitará o casamento Hoje na ceia Que eu vou fazer Para o Senhor Anselmo Hoje Hoje a noite Hoje a noite Hoje a noite E eu lamento Mas não me casar Vai casar Não me morrer Vai casar com o lamento Se lamento De jeito nenhum papai Vai casar de qualquer jeito Vai casar Mas eu prefiro matar-me papai Não diga isso Sim, eu prefiro matar-me A esposa do Senhor Anselmo Eu não vou matar Nunca ouvi isso da minha família Já se morreu de sede E de fôlei Mas não de suicídio Sim Ô papai Eu vou te pedir Um pai De me casar uma criança Sua filha Falar na cara Do pai De me morrer Eu não me vejo Eu nunca vi isso Sua burra Você quer apostar Que a cidade inteira Acha que Anselmo É um excelente partido Quer apostar Aposto, aposto E aposto que o Senhor Perderá essa aposta Porque nenhuma pessoa sensata Vai concordar com essa sua decisão Então vamos arranjar Então o juiz vai julgar Tem que ter razão Eu ou você, tá bem? O que você acha Do nosso criado Valério Por exemplo Um exemplo Uma pessoa qualquer Valério Um criado Um intendente Valério Não é intendente Ele é criado Pra você entender Tem que ser promovido Promovido Ganha mais Portanto mais demorado Ô papai Mas eu acho ótimo É uma pessoa sensata Então aceitou Valério como juiz Aceitei Olha que é um criado Mas tá bom Valério É o Senhor É o Senhor Vamos ao vosso serviço Você não tem que chassar Comer Bom O caso é o seguinte Eu quero que minha filha se case E essa doidivana diz na minha esbochecha Que não quer se casar O que você acha disso? O que você acha disso? O que eu acho? O que eu acho, senhor? Bem, eu não posso deixar de estar do seu lado Porque o senhor tem sempre razão Então repete isso Porque o senhor tem sempre razão Então eu ganhei a volta Por outro lado A sua filha pode não estar errada de todo Não entendi a resposta agora A primeira parte é meu favor A segunda parte fica doidoso Meu Deus Minha filha não pode não ter Talvez eu não tenha explicado direito Que esse é um homem rico E não sobraram herdeiros Do chamado primeiro casamento que ele teve Já que ele é viúvo Eu pergunto Pode haver um partido melhor na Europa Não digo na França Na Europa toda o que é certo Claro que não, senhor Claro que não Claro que não Então eu ganhei a volta Por outro lado A sua filha pode dizer Que não está preparada para o casamento Ah, mas tu tenta Por outro lado Que for morosa Vou dar a última Última opinião Para você resolver, viu? Anselmo é rico e generoso Que é uma coisa rara Numa aristocrata Rico e generoso E aceita casar-se com isso Que isso, papai? Sem aceitar Dote com isso, senhora Sem dote com isso Que já está de prazo vencido Que isso, senhora, papai? Que isso, senhora, flagão? Mas, meu Deus do céu Sem dote Sem dote Sem dote não há mais o que dizer, meu senhor Trata-se de uma oportunidade magnífica Não há como recusá-la Você já imaginou Não precisar abrir o baú Para tirar uma moeda de ouro Para dar dote com a menina? Você acha que não é bom mesmo? Realmente, meu senhor Esse argumento sem dote É irreputável Então pronto Por outro lado A sua filha pode ser Ela é o que mais importa Eu fico outro louco Eu não pego outro lado Eu só tenho um lado só É sem dote Sem receber nada Realmente, senhor Apagou esse argumento sem dote Realmente tem poder de persuasão É com mênico Que isso, senhor Não tem fadiga, meu senhor É a vizinha que botou os filhos Já botei ele do céu Ah, meu Deus do céu Por favor Deixa eu sair Não pode dar ideia aí Infernoidade, senhor Solta o mundo Pega a vizinha, meu senhor Valério, mas o que é isso? Você está brincando com meu pai, hein? É para não exasperá-lo, meu amor E poder levá-lo na conversa Elisa finge que concorda Com tudo que ele diz, meu amor Assim poderemos atingir Mais rapidamente nossos objetivos Fazer esse casamento Precisamos atingir Como você é bravo hoje à noite? Hoje à noite? Deus, se você inventasse uma doença Não, uma doença não Elisa O último recurso é a fuga, meu amor Se o amor que você sente por mim é bastante Onde? Que isso, seu pai começa a latir de novo Ih, daqui a pouco mais meu amor Ai, menino Elisa Você desistirá de fugir Pois compreenderá que como filha que é Tem que obedecer a seu pai, hein? Não importa quem é o marido A autoridade Porque esse rapaz mandar Tão lúcido ele é Que você não dá de fazer Que é vontade minha Sim, senhor Está resolvido isso Sim, senhor Ouviu isso? Ainda continuará a resistir Diante das minhas orientações? De maneira nenhuma Irei acompanhá-la, meu senhor E continuar com minhas preleções Sim, cuidado com a senhora Preleções Cuidado Eu gostaria de vir as preleções Mas eu tenho que esperar uma Uma húngara Que vai me fazer um favor Ninguém gosta dela na cidade Mas eu sou obrigado a receber em casa Obrigado, eu voltarei Fiquem à vontade Mas não muito à vontade Sim, senhor Elisa O dinheiro É o bem mais precioso do mundo E quem tem um pai Um homem tão bom Tão generoso Deveria agradecer aos céus de joelhos, Elisa Seu pai sabe minha vida, hein? É, sabe que esse argumento sem dó Te substitui plenamente vantagem A honra A beleza A inteligência E a probidade Palavras bonitas Diz esse jovem Que coisa bonita Eu gostaria de Ele me merece toda a confiança Eu gostaria de pôr ouro em suas mãos Não boto, mas gostaria de pôr E eu pôr 10, 15 minutos Mas eu parei Deus te abençoe Não, meu canalha Seu pai Seu pai Seu pai Seu pai Seu pai Eu não mandei na flecha Que você me esperasse Em casa Eu esperei Mas uma creneta dos homens Seu pai Explosou de lá E pro pau Comigo Cofre de pudo Ah, a flecha Do meu lado A coisa também piorou muito Descobri que meu pai É meu rival Não me diga Seu pai Apaixonado por Mariana E como, la flecha E como Fiquei perturbadíssimo Quando soube Mal conseguir disfarçar E por que escondeu Seu avô Com Mariana Para não alertá-lo, la flecha Para não alertá-lo Pois eu pretendo fazer Tudo, tudo Para evitar que se case com ela Epa Olha aquela cometeira Bem à frente À nossa porta No mínimo Veio atajar No casamento de meu pai O que é que eu te cujo O que ela quer, patrão? Quero, la flecha Eu te encontro Do outro lado Prozini Que bons ventos te trazem aqui Ai, o meu trabalho de sempre Servir como intermediária Para facilitar negócios Entre as pessoas E ganhar o que for possível Com o pequeno talento Que Deus me trouxe Ah, modéstia, Prozini A sua definência está difícil Para quem só tem duas ferramentas de trabalho O papo e o supapo Supapo? Supapo quer dizer insistir Vencer a qualquer pressão Prozini, você sabe a verdade que foi, né? Por um acaso Você vem tratar ele aí Com o dono da casa Ah, eu vim tratar de um negócio Que eu espero Me dará uma ótima recompensa Ótima recompensa Do seu avião Mas tem que ser uma espeta Que um bando de raboços Com fome Oh, Prozini Recompensa do seu arpa Meu querido Acerta as coisas Que as pessoas Até gostam de pagar Minha querida Esse perigo Você não gosta Você vai pagar Ora Ele é o humano Menos humano De todos os seres humanos Não há favor Capaz de abrir uma fresta No seu pulo encerrado Prozini Ele só tem um grande desejo na vida Qual é? Ganhar dinheiro E só tem um grande medo Qual é? Perder o dinheiro grande Mas eu conheço a arte A arte de cativar os homens Eu sei como internecer os seus corações E tirar partido dos seus pontos fracos Convido que você consiga internecer o coração Papai Não vou muito medo Tirar partido dos pontos fracos Pois é, claro Ele ama o dinheiro acima de tudo E vou entrevenir, Prozini Pedir dinheiro ao seu arpa dão É ofendê-lo mortalmente Pior É apunhalá-lo com a batente pelas costas Pior O que é isso? É o apagão Treinando pra virar cachorro Se eu tivesse um brilho Eu espero que você tenha sucesso Me deseja de sorte Não acredito que tem Mas milagre isso acontece Vem lá Convido que ela tivesse Seja lá o que for Do seu apagão Você corte É safata da pélvula É corte Essa pergunta Como vai, senhor, apagar? Isso é problema meu, não é teu Você está sozinha? Eu vim com meu anjinho da guarda Coitado dele, deve ter matado o irmão Coitadinho Eita, não devem nada Que aqui é tudo mesmo Que é, meu Deus? Que foi, que desgraça da minha vida Que é? Que aparência? Ih, meu Deus Tomei um furgante Defequei Com o estresse O senhor está com uma aparência Maravilhosa Como é que é maneira de falar com a gente? Que é nada Eu que tinha A gente estava sentindo mal Ai, o senhor é a própria Imagem da saúde Tão viçosa Passando sempre de rabo de fogo Vivo no rosto Não sei quem Mas reagiu uma carta ou antes Vou mandar fazer isso Estou dolorosa Estuda O senhor Perto de homens de 20 anos Olha Eles perto do senhor Pareceriam anciãos Mas eu não entendi a palavra Anciãos Anciãos? Aham O que é isso? Anciãos é plural de ancião Então plural de cão é cão Sacana é sacanão O senhor O senhor Come um sério risco De enterrar os seus filhos Eu falo uma coisa dessa Que me dá vontade de chorar De gerar uma criança Netos e bisnetos Ah, pode ter vontade de vir Ah Enterrar bisneto é uma dádiva Que Deus Quer dizer Terrar um bisnetinho De gerar Então se quiser Hoje Vai 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 crescer Vai Daqui a 30 anos Vou voltar lá Me zabotar Vai Tem que sentar Pra conversar coisas exatas Tem que sentar Com certa Com uma certa tranquilidade E concentração Senão me distraio E sento no ovo Amor Eu vou lá Já não estou sendo isso Eu vou lá no hospital Eu pedi Sentar distraído Livrei o ovo Mas sentei em cima Das hemorrolhas Pode falar Você falou com aquela senhora Falei com a mãe de Mariana Só que o senhor passou a sentir Pela filha dela Depois que a viu Passear na rua Na janela Tomando um fresquinho É verdade Eu vi a menina Eu fiquei louco Eu gostei de ver você falar isso Sabe filha Porque você tem paciência Pra falar essas coisas Com essa velha Eu já não tenho mais Eu olho pra velha Eu sorrio Eu olho pra mãe dela Eu faço assim E ela sabe que eu quero matar ela Tanto ódio que eu tenho dela Eu nunca vi uma velha Tão safada Ela vem e fala comigo Ela tá sempre embaixo dela Uma poça d'água Não sei por quanto dia Ela escolhe uma poça d'água E fica aí na frente E diz A senhora por acaso Tá se mijando Ela diz Não, não sou o senhor Mãe do Carmo Eu estou chorando Eu tenho uma poça d'água Embaixo Cada um chora Pra um dissente saudade Pois olha Ela achou tudo maravilhoso E concordou prontamente Com o seu convite A Mariana Pra que ela venha à festa de casamento De sua filha Elisa Hoje à noite Ah, que coisa Ela só apresentou apenas uma condição Que condição? Ela tem condição? É Ela exigiu que eu venha acompanhando Mariana ao jantar A exigência então? Lógico Pensei que eu faço a despesa Mando fazer a comida E ela convida uma pessoa Pra vir comer na minha casa Isso é uma falta de respeito A minha Sapada Velha Sapada Mas as pessoas Vem comer o dinheiro É um lugar Que eu não convido Para a merda Você não vem jantar Tá bom? Mas então Mariana também não vem Então você vem Mas não janta Tá bom? A porta ave Você entra E de já jantou Vamos conversar De você ver O Dote Vamos embora Dote? Dote Dote Francamente Senhora Apagão Trata-se de uma jovem Que lhe traga uma economia anual De no mínimo Doze mil francos Você pensa que eu sou idiota Então essa Pobretona tem doze mil francos Com doze mil francos Eu me caso até Com a nan sem dente Mas eu vou lhe explicar Em primeiro lugar Mariana é uma moça educada A comer pouco É Ela se alimenta assim De salada Leite Maçã Queijo Ah Suspeita o que? Estacar nisso Pois então O corpo do queijo Mas o que significa isso? Uma economia anual De no mínimo Três mil francos Outra coisa Em madeira de vestuário Qualquer vestidinhozinho simples A encanta Joias caras Ela não usa O que significa isso? Uma economia anual De no mínimo Cinco mil francos Ah Ah O jogo O jogo Tão em moda Entre essas moças Hoje em dia Ah O que o senhor me diz do jogo? Ela não joga O que significa isso? Se você quiser dizer que é dote as despesas de Mariana Não irá fazer Decordo de casado Mas a economia não é dote Não é dote Economia não é dote Que enriquece é dote A economia não é dote Se economia enriquecesse Eu ficava rico todo santo dia Acordava de manhã Ia para a rua Vi um castelo lindo Vou comprar esse castelo Não, 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 não Não vou comprar Economizar o dinheiro que eu não comprei Ficava rico Eu só assino o ouro que recebo E só caso com dote Está acabado Mas já sabe o que eu falo Vem cá Estamos fazendo a rua Que eu estou velho Debaixo para casar com essa menina Que era uma criança Eu estou preocupado Mas que ela é muito jovem Pode ficar Influenciar a cabecinha dela E uma lua de mel é fundamental Ah, mas a esposinha Vem estar alegre Ele é velho Ele é velho É triste Eu tiro a roupa Ela vai lá Se ela fizer isso Eu não vou perguntar O que foi Ela vai dizer Não, só isso Bora já Virgem Santíssima Como conhece mal A jovem Mariana Mariana tem verdadeiro Ojeiriza, jovens Ela gosta Realmente É de velhos Que coisa maravilhosa Vou casar com uma geniáfrica Quanto mais velho Melhor Ela é uma coisa Nem olhar para um jovem Por muito tempo Olha Nada encanta mais Do que um belo ancião De cabelos Brancos Oh, meu Deus Que pena Olha que é o senhor Uma das grandes Que eu faço O chuchotinho A minha cabineira branquinha Eu pintei de amarelo Para não ficar de cabelo branco Mas não adiantou Fui bom Graças a Deus Porque eu ainda tenho Um penteiro branco Não é? Um penteiro eu não posso pintar Um saco lixo Eu tenho a minha cabeça A cabeça eu pinto Uns homens me chamam Assustados O pior é que eu tinha o penteiro Mesclado Não tinha o penteiro branco Eu tenho uma noite De penteiro branco Não sei o que que houve Você faz tempestade O que que foi Acordei de penteiro branco Cadê um manjo Do mal Que me viu dormindo A vontade De ouvir o penteiro desse cara Acordei Aquele susto Desgraçado Um susto Você não pode imaginar Um violino espelho A penteirada toda branca Que é isso A pessoa que eu tinha Tinha um papai maior De cabeça pra baixo O rico padre Da paróquia Eu falo O que que eu conheci De penteiro branco Porque o padre Tava com um funcionário Uma filha Igual Eu furei a fila Padre Se o senhor for uma fila Eu estou velho A gente Qual é o pecado Eu digo penteiro branco Ele quer Penteiro branco Mas pecado Ele falou Se penteiro branco Fosse pecado Eu era pecador Não sabia Se eu tenho penteiro branco Aí ficou outra conversa De penteiro Ele veio a tratar o pecado E o senhor falava de penteiro Ele falou Vamos mudar de assunto Senão a fila vai passar E a minha penteiro Eu tenho que ter uma penteiro Eu falei Já o penteiro branco Não é pecado Eu tenho que ter uma penteiro Ele disse Bom penteiro Se o senhor vai ter rápido Penteiro Você está me mandando as pórmulas penteiro E vai conseguir Como é que eu disse Se não penteiro Eu não gostei daqui O padre me disse Se não penteiro Eu digo Respeite ao menos Os meus penteiros Olha que coisa bonita Eu toda de penteiro Na branca Ela me vê Não se joga Os meus pés Se ajoelha Eu digo Acho que não tem que rezar Foi perfeito Quanto mais velho É o melhor E olha Eu quero preveni-los Uma coisa Não tente parecer Mais jovem Do que é E eu posso parecer Mais jovem Do que é Pode Pode Mas não deve Olha Eu vou lhe fazer Uma confidência A respeito de Mariana Vai fazer Faça Há uns três ou quatro Fala Baixa Confidência Baixa Pois é Há uns três ou quatro Meses atrás Presta-se casar Rompeu o noivado Sabe por quê? Eu não faço ideia Porque o noivo Com mais de 65 anos Não precisou de óculos Para assinar o contato Mariana descobriu Rompeu Ela é macrobiana Ah É Nada encanta mais Do que um belo nariz Ostentando um par de óculos Gross Já vi esse tesão E aro de óculos E o quarto de Mariana O que é o quarto de Mariana É Aquelas paredes todas Pedradas Aqueles óculos Nada disso Quadros Gravuras Pensa que de jovens Jovens deuses Jovens guerreiros Jovens atletas Não O velho mestor O que é isso? O decreto Pai Anquises Carregado nos ondros Por seu filho E quem A Matusalém A gente completava Suas 917 Frimaveras Ela não está de velha Se liberta Ela admira a Matusa Por isso que ela não quer casar comigo Me acha jovem Mas essa menina não é velha Essa menina não é vulva não Se eu tenho a idade dela E sou uma menina Eu também não casava com o garoto jovem Que eu me pergunto Olhe pra mim e diga E o que é que um jovem tem que eu não tem? Diga Abaixa bem que dá Nada 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 que eu possa ver Jovens se fere De narices correndo por aí São ridículos Se comparados ao senhor O que é isso menina? O senhor sim é um homem O senhor é de avista O senhor foi feito De vestido Para inspirar o meu amor A hora que é isso Eu estudo com você até agora Não tem que acordar O meu adolescente Pode ser decorado Levante-se depressa Quem me mande fazer nada depressa Na minha idade Fica maldade Na minha idade Levante-se com concentração É acusado que eu levante Não levantar Pelo menos incha Mas pelo menos Não levanta-se Levanta-se de pé Ou eu vou levantar Porque se eu vou levantar de pé O joelho faz um ruído Tira a saco Eu não vou levantar O joelho faz Fui levantar na pasta Uma senhora Botou o lenço no rolo O senhor é burro O senhor é burro O senhor está louca Foi o joelho da senhora O senhor não sabia que isso Chamava joelho agora Coisa rola Tá vendo que eu vou levantar de pé Um saco caiu Quando o saco caiu Os homens não sabem o que fazer Os homens de cima Abaixo De baixo Levanta Uma coisa rola E quando um passa pelo outro Diz que Agora vamos ter Deu uma voltinha Assim Não rola Não rola Assim Ela está louca Você deu Um dois Volto Que é tombo Que mata velha É tombo Não faz isso Caminha o fogo Por favor Uma coisa horrorosa Tá vendo Mas é que eu estou bonitinho Eu estou com o joelho duro Na verdade Agora confesso A única coisa que fica duro em mim É o joelho Que homem elegante Espeto Saudável É mesmo Eu gostei disso Quando eu passo Quando eu acordo de manhã Isso é que porra Para limpar a lixeira É o senhor que limpa a lixeira É limpar Vê se a lixeira Não tem coisas que eu posso aproveitar A Mariana passa para ir A missa Não sei se ela se confessa Todo dia Mas ela passa para ir Ela já me viu Ainda quando eu acordo Com a cara minha Dormindo remela Não 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 Mas eu descrevi a sua pessoa Em ricos detalhes Calma Descreva em detalhes Mas não em ricos Porque pode botar o grande Eu saltei a Mariana A vantagem que seria Ela ter um marido Com o senhor Não, não para com isso Eu gostei de ver O que eu falava Você merece ganhar Alguma parte daquilo Que eu referi Porque você além de ser só Você é muito inteligente E dê a mão para receber E dê a mão Assim não Você é a mão que lhe indica E dá uma folhinha Pelo amor de Deus Mão de senhora Que vai receber Assim Vai receber Tranquilamente Você viu Uma parte daquilo Que eu vou dar Ah, obrigada Senhora Pagão Eu queria lhe pedir um favor Não fale essa palavra Essa palavra eu não posso ouvir Não lhe fala essa palavra Favor Porque eu fico surdo Pois é Mas nem é essa palavra Na verdade Eu queria lhe pedir Era dinheiro Não fala isso Que aí eu vomito Não fala isso Pelo amor de Deus Não fale essa palavra Dinheiro que eu vomito Não, mas o senhor Me prometeu dinheiro O senhor me deu um beijo Agora eu quero O dinheiro O senhor me prometeu Eu estou de uma luta Senhora Pagão Eu tenho mais dicas Eu preciso de dinheiro Eu vou dar uma confada Não Eu tenho recrutadoras Minhas costas Puxando as minhas costas Eu preciso ter dinheiro Senhor Pagão Senhora Pagão, por favor Eu vou escrever uma carta Para o crime que eu tenho Eu volto Não se preocupe Mas não fale essa palavra Nunca vai na minha frente Senhora Pagão Ai, ó Putrinho Existiu a todos os meus apelos Mas se há uma coisa Que eu não faço É desistir Eu não te avisei Rosini Eu não tenho isso tudo dentro da minha casa Vem a cara Vem a cara Pequeno criado Vem a cara Diga aí Você sabe por que eu Contratei você Que é um pequeno criado Estatura pequena Porque é um pequeno criado Sabe por que? Não, senhor Porque se tratando de criado Dos bares o menor Entendeu? Por isso você apeliria Você vai servir o vinho Para quem for convidado Entendeu? Mas cuidado Vinho é uma coisa cara Eu só sei o vinho É quem estiver morrendo de sede Se não Não sei Vou conhecer pelo olho O escaseado Do convidado Criando as prateleiras Para ver o vinho Entendeu? Quando ele gritar Criado Você diz que não ouve Ele pode estar perto de você Não tem ouvido Criado Aí ele diz Eu falei baixo Porque esse cara é alto Aí ele dá o segundo Criado Aí você diz Fala Que isso Essa cara é boa O cara é de quem está procurando Uma mãe na zona Aí ele dá o terceiro Criado Aí você Aí o terceiro Eu já economizei Em duas rodadas Entendeu? Aí você vai com a jarra D'água na frente E o vinho escondei para trás Perguntar com você Ele disse Eu quero é vinho É a sua última chance Ele disse Vinho rosé Se ele coitado Louco para beber vinho Ele disse É você dá pouco vinho E muita água Ah porque é bom Vinho só na cabeça Das pessoas Eu não estou pedindo Não estou pedindo Para ouvir de amosê Tá bom? Só me desculpe É Geraldo Eu tenho uma dúvida Eu trabalho com agatal Não Só para chegar aos convidados Fora disso É Só para chegar a tirar Ah é? Ah mas o problema senhor É que eu tenho uma enorme mancha de azeite aqui Não me mostre isso Que eu vomito Isso é uma Uma imoralidade De um cozinheiro de vaso Sujou todo É o lado esquerdo Imagina o que é que ele é papai E aí além do mais senhor Eu tenho o nome É Rombo dos fundidos Não 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 É desse tamanho Que coisa horrorosa Nem elefante faz isso Elefante faz isso Elefante faz isso Mas eu não sou o senhor Mas eu não sou o senhor É assim que fosse o senhor Você fica em costas com a parede A parede não tem olho Viu A parede não fala E sirva o vinho E a manchinha A manchinha cura com o chapéu E se saia Conforme eu treinei vocês Aí eu sirva a noite toda Vai 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 A noite toda Vai direitinho Vai Isso Vai O mestre Jaime Vai E aí Ele caiu lá Ela caiu Defenda o vinho Me ajuda a falar com o mestre Jaime Sim senhor O senhor quer falar com o cozinheiro Ou com o cocheiro Eu quero falar com o cozinheiro Tá com o cozinheiro Um momento só Cozinheiro O que que é O nosso patrão Tá chamando Tá bom Pronto Os cozinheiros Eu sou exórcio senhor Diz que eu caio aqui Você é louco É minha rebelência Que eu sou educado Peraí Mas eu prefiro O bairro Eu não faço Essa coisa Não sei que eu lembro Tá O senhor me desculpe Eu vou convidar hoje Um amigo meu Para uma ceia Milagre Não milagre não Deixa eu ser idiota Eu não sou vinha de cor De 30 em 30 anos Eu convido um cidadão Pra mim Hoje eu por acaso É um irmão de árvore Você sabe fazer Comidas saborosas Claro que sei É só o senhor me dar dinheiro Não fale essa palavra Não Você fala Eu vou comer Que é uma bonidade Então não fale essa palavra Quando for falar Essa palavra Lembre Outra palavra Lembre Deus Pátria Família Lembre a guerra Você sabe fazer Comidas saborosas Responda Claro que sei É só o senhor me dar Deus Pátria Família E guerra Mas pode pertinência Com o nosso patrão Mestre Jóime Ah Pratos saborosos Quando se tem dinheiro Qualquer imbecil prepara Quero ver o senhor Preparar pratos saborosos Sem dinheiro Eu também quero Revela-nos Desculpa com esse truque Seus deendentes E assumem logo mesmo Somos de cozinheiro Já que o senhor É mesmo que faz tudo Nessa casa O senhor me desculpe O senhor me desculpe Quantas pessoas serão a mesa? Calma Não faz o seu caso Não faz o seu caso Não faz o seu caso Quantas pessoas serão a mesa? Eu ouvi a pergunta Deixa eu pensar Então quantas pessoas serão a mesa? Caramba Deixa eu pensar Mesmo repetir Quantas pessoas serão a mesa? Seis pessoas Seis pessoas Mas virá mais uma senhora Seis em um sete Mas essa senhora não janta Sete menos um seis Passa a comida para três Três? Come três Come seis Com fartura Ótima ideia, senhor Bom O senhor vai precisar de quatro entradas Cinco ou seis Prato principal Alguns refogados Massa escadinha Massa enroladinha Piruzão assado Queijo roxo de foco Queijo que é da valência, seu canalha Sobre mesa variada O senhor apagão já falou Casa boa Quer matar todo mundo de tanto comer? Foi para assaciná-los Que o nosso adorável patrão Convidou seus amigos? Vai puxar sapo Se não emprego Fazendo uma coisa Mestre Jair Uma alta mesa Carregada de comezânia É crime De lesa moralidade Pois se mostra amigo De seus convívios O anfitrião Que pouca ou quase Nenhuma comida serve Pois usando a sua inteligência De seguir o sábio preceito Que se diz Que deve-se comer Para viver E não viver Para viver Valério Você diz coisas bonitas Eu nunca ouvi falar isso Comer A gente deve viver Para comer Não senhor Devemos comer Para viver Ah, muito bem Valério Você sabe As coisas Comidas saborosas Mas é claro Meu senhor E o senhor Não se preocupe Deixa que eu mesmo Cuido da ceia Para mim é melhor Se eu terei menos trabalho Cala a boca Desculpe Me deu uma parte Eu esqueci o que eu ia falar Tá bom Agora não sei Ah sim Já esqueci de novo Ah sim Você vai no mercado Com uma lata De 20 litros 20 litros Vazia E peça para eles Encher a lata Com óleo de baleia Que eles estão dando De graça Lá no mercado Viu A montandade De baleias Na Normandia E quem sabe Que elas morreram Morreram uma centena De baleias Não sabem fazer o que Eu com elas Distinguíram Baleias Aqui nós recebemos Oito baleias Pegue o óleo E leve no fogo Aquilo não é inflamado Deixe ferrer Bastante cebola Repolho Óleo de baleia Com repolho É um sabor maravilhoso Nada Redondo Grande Então aquele comprido Bem revido E sirva para os convidados Na hora da cena De bem quente Na noite fria Tudo fechado Vai ser um louco Na hora da cena Vai ser uma verdadeira guerra Não se preocupe senhor O que é que houve? Está atirando Nós de um quarto É Para aqui meu senhor Mas não se preocupe Deixe que eu vou fazer O jantar a seu gosto Senhor afagão Vamos falar Vamos falar Mande atrelar os cavalos Um momento Isso é com o gocheiro Gocheiro O que é que é? O nosso patrão Está atirando Pronto O que é que o senhor Não faz isso que eu caio É minha referência Que o senhor do cara O que é que é? Senhor afagão Eu consertei a buzina Da nossa carruagem Graças a Deus Há cinco anos Estava quebrada Como ficou? Pum pum O que? Pum pum Ah isso é a buzina? É agora eu sou cozinheiro O cocheiro de buzina Ah ainda bem Mas eu venho lá os cavalos Por favor Seus cavalos Não se encontram no estado De ser atrelado não Senhor afagão Muito menos De puxar uma carroça Eu diria mesmo Que eles deviam estar Acamados Se houvesse cama Para eles Pois o regime de jejum austélico Comece a nos permitido Fez dele mais ideia Sombra Fantasma de cavalo Do que propriamente cavalo Que coisa horrorosa Que coisa horrorosa Isso é senhor Cama para cavalo Os cavalos não fazem nada E ainda vão deitar em cama Seu afagão E por que não faz nada Fica sem comer nada Que que é isso? Antes trabalhasse muito E comece outro tanto Dói-me o coração Pelos acinhos aulidos Pois eu tenho muita ternura Pelos meus cavalinhos E eu sofro demais Com o sofrimento deles Todo santo dia Todo santo dia Eu tiro um pouco do meu Para alimentá-los Pois é muita maldade Que nós nos temos Pela do nosso semelhante É nosso Vai pra ver Vamos chamar os homorrentes Que vão ao mercado Levar minha filha Não, senhor O senhor me desculpe Mas eu não tenho coragem De forçá-los No estado que eles se encontram Deus me livre De meter o chicote neles Seu vagão Seu vagão Como é que o senhor Quer que eles arrastem uma carroça Se eles mal conseguem Arrastar a si próprio Não se preocupe, meu senhor Não se preocupe Eu também vou cuidar disso Vou falar com o nosso vizinho Comandante Hércules Para conduzir os cavalos É, o comandante Hércules É excelente Inclusive levanta o açougue Vai levar os cavalos Para o lugar certo Ah, mas é impressionante A capacidade que essa sua cabeça Tem, mestre Jami Se fica fantasiando aí Por coisas vira-volante E é impressionante A cabeça que sua capacidade tem Para imaginar que o senhor É espetado nessa casa Se eu não me entendi Eu tenho horror Eu tenho horror Eu tenho horror Tu chassaco Agora eu vejo Agora eu vejo O que ele mesmo Ele mesmo Contra o pão O vinho O sal A lenha O lume E o pinico É só pinico É com a flecha Não, o senhor pega no cocô Que eu sei O que é isso? O senhor apaga Tá vendo? Ele pega no seu troço É pra lhe bajular É pra lhe agradar Isso me irrita Isso me irrita Isso me irrita Pode ir, seu velho Tom Eu não ia falar do Mas agora eu vou falar Agora eu vou falar Seu vagão Seu vagão Todo santo dia Eu escuto o que se fala Do senhor por aí Que apesar de tudo Que o senhor já me fez Eu tenho muita consideração Pelo senhor Depois dos meus cavalinhos O senhor é a pessoa Que eu mais gosto Desgraçado Você gosta mais de cavalo Do que de mim? Por aí o senhor Pega no senhor querido Pago e fete Diz o que que estão falando Mal de mim Os emergentes falam Eu não vou falar não Que o senhor vai ficar nervoso Fala Eu tô mandando Fala O senhor vai ficar furioso Falo Tá bom O senhor pediu com jeitinho Eu vou falar Seu vagão Todo mundo zamba do senhor Não entendi o que é isso Zamba Todo mundo zamba do senhor Você quer zamba? Zamba, tu quer zambar Eu zamba, tu zamba, ele zamba Vai zamba, vai zamba, zamba 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 Não, seu vagão O senhor tá confundido Qual é zamba? Zamba, vou explicar Zamba é outra coisa Zamba, quando a luz bate em cima Faz a zamba Ai, que é zamba Faz a zamba A zamba não sai É Tem até aquele disco que diz Fulano é um e zamba com o outro Solta junto Fulano é zamba da minha zamba É meu parente Como é que é? Zamba que late não morde É zamba que bate no pé Quem com zamba pede Com zamba será ferido E tem o que eu mais gosto Passarinho que come pede Sabe a zamba que pede Fulano é um hospício Não é possível Fulano é um apagão Todo mundo zamba o senhor Calma, calma De todo lugar que eu frequento Só se ouve a nevada seu respeito E o senhor me morre de rir Com as histórias de sua me espinharia E ele parece que está chorando Você está rindo ou está defecando Diz que o senhor Mande firme calendário falso Obrigando suas piadas a jejuar Quatro vezes mais do que existem Na sua igreja Diz que uma vez o senhor Foi roubar a vez do seu cavalo E o antigo cocheiro Lhe deu uma surra de bençá-lo na cama É mentira Não há lugar tão frequente Que não se fala do senhor Como sulfina Mão de porco O aparento finagre Finagre é muito bom Eu vou te dar uma surra de bençá-lo Para você aprender é só dizer as verdades Que eu gosto de ouvir É as que eu quero É, mestre Jaime Aquilo bispo é muito mal recompensado Essa sua franqueta Para de rir, para de rir Homem, eu estou do seu lado Não está não, você está na minha frente Você vai rir muito melhor Quando eu passar por uma bengala E acabar com a sua importância Essa aqui? Ai, essa eu já conheço Então o senhor acha que eu sou legume Para ter medo de carenta de cozinheiro? Legume eu não digo Mas você tem cara de pepino Pepino mole Ah é, mestre Jaime Então me diga uma coisa aqui, ó Quem será que grita mais quando apoia, hein? O cocheiro, o cozinheiro ou a buzina? Eu acho que isso é espetacular Esse eu quero ver Cocheiro Ai, ai Cozinheiro Ui, ui Cozina Pô, pô Ha, ha, ha É, mestre Jaime Pelo visto a buzina Gritou mais, hein? Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ele se enganou Foi o cocheiro Raios me partam a sinceridade Mas eu ente vingar-me desse intendente Ente vingar-me Se eu puder Estão batendo na porta Bate na porta Bate em mim Bate em tudo que é lugar Ah Ui Mestre Jaime, seu patrão está em casa? Sim está, meus Ouvidos que o diga Mas faça o favor de anunciar a nossa chegada Eu vou anunciar É só vir pra aqui, ó Seu patrão A safada chegou Frutinha Eu acho que eu começando a ficar com medo de conhecê-lo Medo de quê? Medo de quê? Não é natural Que uma bicha sinta medo Ao travar a relações com instrumentos Seu suplício Mas nem é Seu patrão Não é exatamente o instrumento De suplício Seu sonho Seu sangue Mas nem é respirar muito E que se eu pudesse escolher Eu preferiria mil vezes Ficar com ele Do que com qualquer outro Ai Como são atraentes Esses jovens Peralvinos Com sua aparência radiosa É verdade Mas na sua maioria Não passam de mendicos Mendicos? Mendicos Ele não me parece mendico São todos uns pobres Então Meu bem Você estará muito mais segura Casando-se com um homem mais velho Ele trará dinheiro Bem Será, Frasile? Lógico E logo logo ele morrerá É E aí sim Você estará livre Para se casar com um jovem Bonito Gentil E apaixonado Frasile, você não acha bem estranho Que para nos tornarmos felizes Tenhamos que Torcer pela morte de alguém? Depende de quem é esse alguém É Mas acontece que nem sempre a morte arruma As coisas do modo em querer ela Você está brincando? Você só se casará com o Sr. Apagão Com a condição dele deixá-la viúva em pouco tempo Verdade Lógico Isso vai constar do contrato oficial Amém? No contrato? Tudo por escrito Mas isso pode? Pode, pode E o Sr. Apagão não vai nos fazer a desfeita De não morrer em Três ou quatro meses Tudo isso? Posso? Posso ver? Posso ver? Vem Nossa, mas como ele é velho Parece uma coruja Bom Você é bonita menina Como você é linda Perdão de ter vindo de óculos no nosso primeiro encontro, eu estou de óculos, mas a sua beleza salta os olhos, não são necessários óculos para a percebida. Mas afinal, como são colentes que se observam as estrelas, não é verdade? E sendo você, minha jovem vizinha, a estrela mais brilhante, a mais fulgurante estrela de todas as estrelas que brilham no céu deste país. Que brilham, eu falei, que brilham no céu deste país. Ela é sua, tá? Ela ficou tão fascinada com a sua presença que ela perdeu a fala. Ah, você sabe como são essas jovens de hoje em dia? Elas têm um certo pudor em revelar o que lhes vai na alma. E você tem resposta para tudo, hein? A senhorita Elisa! É minha filha que veio cumprimentá-la. Eu lhe devia uma visita, a senhora Teresa, e conto com a sua obrigação por certo atraso. A senhora ainda fez o que eu já devia ter feito. Peço que me desculpe. Ah, as duas são as coisas mais bonitas que eu já vi. Na verdade, os jovens são a coisa mais linda da superfície da terra. Ela é muito linda, minha vizinha. Minha filhinha, ela também, você já deve ter percebido que é muito inteligente, muito educada e crescida. Ela é incumpridor. Ela vem confirmar aquele velho ditado, Eva Mar, Eva Ruinha, a trepadeira. Que isso, papai? A trepadeira. É, ela que cresce. Nossa! Sabe ter desagradável. Ela falou que o senhor é muito amável. Não, não, você não, não, tente me andar e ouvir o que ela falou. Se o senhor é formidável. E eu, a gente, sou um imbecil. É, isso eu sempre fui. Gentil, eu sempre fui. Obrigado. Não tem de que. O prazer foi todo mundo. É, o prazer é nosso. O senhor Cleanto. Cleanto é meu filho. Tem esse nome, eu dou uma espécie. Obrigada pela mãe. Você é? Que é o rapaz que eu te falei? Ué, quem usou um apito aqui, meu irmão? Ah, foi a senhorita? Foi ela? Ah, perdão, senhorita, eu não estou acostumado a comigo e ver com jovens, não é? Eu sou do pessoal da velha glávida, não é? Mas do grave, catar no peito. A senhora deve ter se assustado, não é? E perceberam que meus filhos são presídios. Não se preocupe, vai ser do que pode imaginar. Nós estaremos livres deles. Acredite. Filho, cumprimente a vizinha com alegria. Amor, amor. Confesso que não contava com esta aventura, senhorita Mariana. E que o projeto de meu pai, sem respeito, me pegou totalmente desprevenido. Comigo se passa o mesmo. Este é um encontro inesperado que me surpreende tanto quanto ao senhor. Confesso que meu pai não poderia ter feito melhor escolha e que muito me alegre desvanece encontrar a senhorita aqui. Mas a perspectiva de tornar-se minha madrasta não me causa prazer. Com a permissão de meu pai, encaro este casamento como bem pode imaginar. Com repugnância. Pois, sabendo quem sou, perceberá o quanto ferem meus interesses. E que se dependesse de mim, ele não se realizaria. Filho, você ouviu o que você disse aqui? Cumprimente a vizinha, por favor. E eu lhe respondo que o que ocorre comigo é muito parecido. Que se repugna o senhor ter a mim como madrasta, não me repugna menos tê-lo comenteado. Não entendi nada. Mas sim, agora eu entendi. Eu sou lento, eu sou verdadeiro. Eu tenho uma linda a perceber como eu sou, só tem tamanho de nada mais. Eu espero que a idade faça você mudar os seus sentimentos. A idade, meu pai, não mudará nada. E rogo a senhorita, acredite nisso. E você abre a boca aí. Com licença, senhor. E você piora a situação? Queria o senhor, meu pai, que eu traísse os meus sentimentos de um discurso só. Muito bem. Obedeça ao meu pai e rogo a senhorita que acredite que falo em nome dele. Ao confessar. Que não conheci no mundo até hoje. Ninguém que fosse tão encantadora quanto a senhorita. Que não posso imaginar felicidade maior do que agradável. E que tornar-me seu marido representaria para mim um destino tão glorioso e jubiloso. Que não o trocaria com o de reis ou príncipes. Por mais poderosos que for. É uma homenagem, meu pai, que rendo a senhorita Mariana em vosso nome. Eu ouvi. Eu também sei falar palavras bonitas do meu. Eu não quero. Criador. É o senhor. Por favor, venha cá. Eu tomo a vossa intervenção. Peraí, meu pai, senhorita, meu pai, não vai assustar você. Pensar que tem barato aqui dentro. Mande atrelar os cavalos. Os cavalos já estão atrelados, senhor comandante Hércules Apóstolos. Obrigado, senhorita. Me desculpe, eu sou distraído, além de lento. Eu devia ter oferecido um suco de laranja. Não digo suco de laranja com muitas laranjas, mas uma laranjada que eu devia ter oferecido. Mas falta açúcar. Meu pai, meu pai, não se preocupe. Eu posso providenciar uma refeição ligeira com frutas raras, laranjas da China, limas da Pérsia, bombons da Suíça, biscoitos, doces, confeitos e sorvetes, meu pai. Sorvetes de países diversos. Não se preocupe, meu senhor, vou trancar a despeito. Há sete chaves, pelo menos. Não, papai, o senhor acha que não é suficiente? A senhorita Mariana há de perdoar a modéstia desta atuação. Não precisamos se incomodar. Senhorita Mariana, eu gostaria que o nosso encontro fosse mais calmo e com menos atritos, mas eu vou acompanhar até a nossa carruagem. Por favor, venha. Senhorita Mariana, a senhorita já reparou no anel de meu pai? Já viu alguma vez uma pedra refugir tanto? É realmente muito bonito. Beija na luz, senhorita. Eu vou perder esse anel, por favor. Nossa, como brilha. É lindíssimo. Fique com ele, por favor. É um presente que papai me oferece. Meu? Não é verdade, papai. O senhor quer dizer que Mariana fique com o anel como prova de amor? Estás louco. É pouco. Não, estás maluco. É pouco, meu pai. Ela merece, ela merece muito mais. Papai quer muito que a senhorita aceite o anel. Não é verdade, papai. Não é verdade. Mariana, veja. Veja como ele faz questão. Agradeço muito, senhor. Senhorita Mariana, papai ficará triste. Eu vou matar essa desgraçada. Papai. Eu não entendo o sinal. Eu não faço o que é a ideia. Papai, eu tenho um filho muito bom. Eu quero que vira um com uma merda. Filho a gente faz, anel a gente compra. Senhorita Mariana, papai está ficando desesperado. Por favor, aceite. Senhorita Mariana, essa joia faz parte de um patrimônio. Eu tenho que falar com meu filho sobre o patrimônio da família. Olha, papai, por mais que eu insista, ela teima em não aceitar o seu presente, meu pai. Ela vai aceitar, filho desnaturado. O vacino do próprio pai. Senhorita Mariana, papai agora ralha comigo por sua causa. Eu vou te matar, filho desumano. Senhorita Mariana, ele vai ficar doente, por favor. Aceite. Aceite, senão de uma beija. Senhor apagão, todo insiste. Até tu, ou conviteira safada. Não podemos falar com ela. Vem, para não despeitear o dono da casa. Graças a Deus. Eu aceito o anel. O que é isso? Vem cá nesse cara. Mas prometo devolvê-lo na primeira vez. Eu espero fazer um pequenininho com o seu dedinho, viu? Deixa eu me despedir. Que bonzinha pequenininha. Se eu te pego, eu te estraçar. Maravilhosa decisão, Mariana. Mariana, você me deixa muito feliz. Me deixando a mão da futura madracha, você tem aí. E a Ana Lóbia com o olhinho brilhante, aqui há gato escondido com rabo de folha. Eu tenho certeza. Papai, eu vou acompanhar as chamas até o mercado, meu pai. Filho adorado do papai. Sim, papai. Não vá, não. Viu? O amor do papai. Mas era só para vir sozinho. Seu amor. Não vá, tá bem? Mas papai. Eu tenho uma conversa muito agradável com você. Antônio da Nélio. Meu senhor. Nós ao vosso serviço. Não, 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 não. Não, não, não. Calma. Acompanhe a jovem até a carruagem, por favor. Estímulo esse inimigo. Mariana, deixa, deixa, deixa. Hum, Valéria. Valéria, se você é carruagem e for assaltada, Valéria até morrerá por ela. Eu morro, senhor. E se for preciso, eu mesmo me enterro. Isso. Vai puxar saco assim no inferno. Vamos fazer uma conversa com o pai. Nós nunca temos uma conversa leal, franca, objetiva e verdadeira. Portanto, seja honesto com o papai. O que você acha dessa nossa vizinha que acaba de sair da nossa casa? O que eu acho de Mariana, meu pai? Mariana, Mariana. Bem, assim, assim, não é, meu pai? Não é uma boa resposta. Assim, assim, eu não sei o que é. Uma resposta eficiente. Mariana, meu pai, olha, para ser franco com o senhor, eu pensei que ela fosse bastante melhor. Você vai estar sendo honesto com o papai. Mas claro que estou, meu pai. O papai se conhece o ser humano. Ninguém me contou, não. Eu vi. Eu vi agora com esses olhos que apega a degustar a comer. Eu vi. Se ajoelhado aqui, beijando-se a mão, as mãos olhando o busto e dizendo. Bobás, meu pai. Apenas bobagens para ser agradável ao senhor. Mas, filho, seriam, presta atenção nas suas palavras, seriam bobagens. Apenas bobagens, meu pai. Olha, filho, eu vou dizer, quando eu vi você ajoelhado aqui diante da menina, você tão viril, tão bonito, tão bem vestido, tão básculo e era tão ingênua, tão criança, parecendo uma pétala ourobalhada e eu, vem cá, filho, vem cá. Eu vou dizer uma coisa a você que eu nunca disse a ninguém. A gente descobre que está velho. É de repente. Não é porque os outros falam, os outros alertam. É de repente. Isso aconteceu comigo hoje. Eu me olhei e me espelho. Ah, estou velho. Estava justamente escovando os meus dentes. Aqui embaixo que eu trato deles. Pensando na vida. E eu percebi que eles estavam rindo de mim. Então, eu digo uma coisa a você. Se não fossem bobagens o que você estava pensando em relação a essa menina, se fossem sentimentos sérios, eu teria, acredite, isso me é tão bonito dizer, mas eu teria cedido Mariana para você. Cedê-la? Cedê-la a mim, meu pai? Cederia, cederia. Para me casar com ela? É evidente, né? Para dar uma volta no jardim e me entregar de novo. Para casar. Para fazer filho. Para os demétrios, é para isso? Olha, meu pai, para falar a verdade, ela não é o tipo que me atrai. Mas para ser agradável ao senhor, eu aceito me casar com Mariana. Não faça isso. Não se case nunca para agradar ninguém. Mas, meu pai, pelo amor que eu tenho ao senhor, eu aceito me casar com Mariana, se assim eu desejar. Isso não existe na superfície da terra. Ninguém pode se casar para atender ou satisfazer a, b, z, pai, rei, a mãe, quem não faça isso. É uma loucura. Ouça, papai, o casamento é uma coisa muito importante. O casamento é uma solidariedade entre os dois. É um companheirismo. É uma cumplicidade que tem que ser enorme para que o tempo passe e os dois permaneçam juntos. Tem que haver muito carinho, muito respeito. Não é fácil uma menina dormir ao lado de um homem que ronca, baba, a rota e peida. Não é fácil. Se você estivesse com essa menina de carinho, carinho, eu aceitaria. Mas você é que me disse, não. Ela é mais assim, assim. Mas, meu pai... Filho, mesmo sem ter o entusiasmo que eu tinha, eu agradeço a sua colaboração, mas papai resolveu. Eu mesmo irei me casar com a nossa vida. Mas, meu pai, o senhor acaba... Esse assunto está resolvido e está acabado. Eu vou me casar com a nossa vida. Obrigado, mas eu vou me casar. Muito obrigado, mas eu vou me casar. Sendo assim, meu pai, deixe-me abrir meu coração e revelar o nosso segredo. Ah, eu sabia que havia um segredo, mas eu... Eu me apaixonei por Mariana, papai, quando a conheci num passeio. Era meu intento pedir a sua autorização para casar-me com ela quando... Quando fui surpreendido, meu pai, com o inesperado relato dos seus sentimentos. Ah, filho da puta. Como, meu pai? Acho que é uma dor de cabeça, filho da puta, querido. Que não sento na cabeça. Eu acho que é muito bom pra você. Oh, que dor horrorosa. Eu estou despreendido o que você disse. Que pela primeira vez eu estou vendo você honesto, falando a verdade. Você frequenta... Presta bem atenção a sua resposta, filho adorado. Sim, meu pai. Você frequenta a casa dessa menina. Frequento, papai. E ela o recebe com delicadeza, carinho. E você pode perceber até... Amor. Mariana me recebe muito bem, meu pai. Mesmo sem saber quem eu era. É por isso o susto dela, ponto. É, aquele apito. Ah, meu filho. E você em algum momento... Seja franco, filho, com o pai. Eu estou muito contente. Sim, meu pai. Filho da puta. Eu não sou o que você não faz. Pode imaginar a nova. Você em algum momento disse a essa menina que poderia casar-se com ela? Você disse, você... Sim, meu pai. E também abordei o assunto com a mãe dela. Aquela que chora por não dizer saudável. E essa menina, com aquela carinha de menino Jesus, pura como ela é. Ela disse que poderia vir casar-se com você, já que também o amava. Ao julgar pelas aparências, meu pai. Mariana gosta muito, muito de mim. Você vai me fazer um grande favor, meu filho. Sim, meu pai. Não é um pedido, é uma ordem. Você vai esquecer o grande amor que você tem por essa menina. Mas não vai. Você vai esquecer. E você vai encerrar. Veja bem como uma porta de ferro. Este namoro covarde. Este namoro aviltante. Este namoro às escondidas. Sórdio. Que você tem com essa menina. Que você, macho de ninguém, sabia. Que eu queria me casar com ela. E trate de se preparar para casar com a gorda, rica e velha que eu imaginei. Então? Então era esse o jogo que estava jogando, meu pai? Entra como quiser. Pois saiba, senhor, que jamais existirei de Mariana. E não há do que eu não seja capaz para disputá-la com o senhor. Ouvi-me fiel. Tu és o que, crilheiro, das minhas próprias velhas. As terras minhas são elas, meu pai. Porque eu... Eu cheguei primeiro. Como tu chegaste primeiro se tu saísse do meu saco? Tu estás louca? Que extrematozóide ligeiro tu és. Que mal, eu enxaculei, tu já corres para lá. Mas desistir de Mariana. Nunca, meu pai. Nunca desistirei de Mariana. Quem é o senhor ou... Vai desistir. Nunca. Filho duvidoso, eu que tu és. Filho duvidoso. Não gosto de ti. Quando tu nasceste, tu eras a cara do meu vizinho. Isso não vai ficar assim. Eu nunca vi na minha vida. Filho corneal do próprio pai. É isso. Isso não vai ficar assim. Eu não deixo ficar assim. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Eu não deixo ficar assim. o 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